DJ Paulinho de novo, aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Voltei com a minha ex, ela quer saber Voltei com a minha ex, ela quer saber Que mina era aquela na garupa da XT Que mina era aquela na garupa da XT Seu maldito, quero saber quem é aquela piranha Que tava na garupa da sua moto Eu vou arrastar a cara dela no asfalto Quer saber? Então tá bom Lembra quando nós brigou? Lembra quando nós brigou? Cê nervosa quis um tempo, eu comi ela e nós voltou Lembra quando nós brigou? Lembra quando nós brigou? Cê nervosa quis um tempo, eu comi ela e nós voltou Passado é passado, vamos viver o presente Ela foi só uma vez, você tá sentando sempre Tá sentando sempre, tá sentando sempre E de bola e de novo Aí cê gosta, né? 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 Voltei com a minha ex, ela quer saber Voltei com a minha ex, ela quer saber Que mina era aquela na garupa da XT Que mina era aquela na garupa da XT Seu maldito Quero saber quem é aquela piranha que tava na garupa da sua moto Eu vou arrastar a cara dela no asfalto Quer saber? Então tá bom Lembra quando nós brigou? Lembra quando nós brigou? Cê nervosa quis um tempo, eu comi ela e nós voltou Lembra quando nós brigou? Cê nervosa quis um tempo, eu comi ela e nós voltou Passado é passado, vamos viver o presente Ela foi só uma vez, você tá sentando sempre Tá sentando sempre, tá sentando sempre Tá sentando sempre, tá sentando sempre Ela foi só uma vez, você tá sentando sempre Tá sentando sempre, tá sentando sempre Ela foi só uma vez, você tá sentando sempre Ela foi só uma vez, você tá sentando sempre Ela foi só uma vez, você tá sentando sempre